Hoje estava previsto, a maioria dos ministros do STF votou pela absolvição do crime de quadrilha dos acusados de participar do mensalão do PT. A decisão vai resultar na redução da pena de alguns dos réus, que logo vão passar para o regime semiaberto por causa disso. Entre os principais beneficiados estão o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares. Agora a gente fala da Copa, que vai ser aqui no quintal de casa, mas tem muito brasileiro de malas prontas para ir viajar na época do Mundial. Agora é preciso preparar o bolso. Ao contrário do que se esperava, as passagens aéreas estão mais caras para alguns dos destinos mais procurados. Em ano de Copa em casa, a pedida é viajar para o exterior, pelo menos para Bruna. A estudante vai aproveitar as férias de julho para fazer um mochilão pela Europa, em vez de assistir aos jogos nos estádios ou em casa. Tem alguns amigos que tentaram aqueles ingressos de sorteio, alguns deles poucos conseguiram. Eu acabei nem tentando porque eu já estava com a viagem em mente, mas eu sabia que ia ser muito difícil. Ao contrário do que ela imaginava, os preços das passagens aumentaram. Mesmo comprando com antecedência, Bruna pagou 3 mil reais pelo trajeto entre São Paulo e Barcelona, na Espanha. Essa passagem fora de temporada custa um terço a menos. E é de lá, bem longe do Brasil, que ela vai prestigiar a seleção brasileira. Eu acho que vai ser uma experiência divertida. Eu vou conhecer pessoas e vai todo mundo acabar indo para um barzinho, se reunir para assistir os jogos. Esta agência de turismo na capital paulista espera dobrar o número de clientes que vão viajar ao exterior entre junho e julho, chegando a 8 mil passageiros. Um dos pacotes montados para atrair mais turistas tem como apelo o slogan, assista a Copa na Disney. Vai ter uma grande campanha de destinos internacionais, chamando o brasileiro para enviar a Copa fora do Brasil. Com a diferença de datas entre os calendários escolares, o fluxo de turistas vai ficar mais espalhado e a oferta de destinos nas agências será maior. Pela primeira vez no Brasil nós vamos ter dois meses de férias. Devido à Copa do Mundo, você tem um período de férias muito maior esse ano, que começa em junho e vai até julho. Todo mundo quer o brasileiro. O mundo quer o Brasil hoje.